A Montessori identificou que a criança passa por períodos sensíveis de desenvolvimento durante a primeira infância. São períodos onde a criança está mais propensa a determinados aprendizados e onde ela tem algumas necessidades específicas. E um desses períodos é o período sensível da ordem, onde a criança precisa de ordem interna, que nada mais é que uma rotina. Por isso a importância da rotina. Esse período sensível dura praticamente toda a primeira infância, com auge ali perto dos dois anos até perto dos cinco anos. Mas a rotina é sempre importante para a criança. Assim como um ambiente sempre mais ou menos do mesmo jeito, com as coisas mais ou menos sempre no mesmo lugar, também trazem segurança para a criança. Então, se um dia a gente precisa sair da rotina, também sem problemas, né? Mas é bom sempre explicar para a criança que hoje a gente vai sair da nossa rotina, por isso, por isso, por aquilo. E ao invés de fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Desde pequenininho, desde bebezinho, quando antes a gente começa a explicar as coisas para a criança, antes ela começa a entender e a nossa comunicação fica muito melhor. Então, tentar estipular uma rotina sem horários rígidos, mas com ordem, com a mesma ordem e quando precisar sair da rotina, explicar para a criança. Isso atende o período sensível da ordem, onde a criança tem essa necessidade de ordem interna com a rotina e ordem externa com o ambiente onde ela vive.